Começa a esquentar o bagulho Endoida, endoida Mas eu quero assim Endoida, endoida Diferente, endoida Chegou, porra Dancing in the desert Blowing up in the sunshine Endoida Só quem tá feliz E joga a mão pra cima e vai jogando Vai jogando 3, 2 Eu só quero é ser feliz Fala, Brasil Fala, Brasil Fala, Brasil E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Toma que toma que toma 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 Tem meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Caixa Caixa d'água Caixa d'água Na terra do popai Menina tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me saco e eu fudendo Menina tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me saco e eu fudendo Vai 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 Você tá na caixa d'água Vai começa a brincadeira Chama todas suas colegas Cinco horas da manhã lançando Um passinho do pega E pega pega E pega pega E pega pega Vai descendo até o chão devagar E tu escorrega Então joga a mão pra frente que o Didi Lohant Pega 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 Piquezinho do Tik Tok Pai se eu quero é ver as meninas do sol senão O monte das maravilha faz um favorzinho pra mim Vai jogando Vai jogando Joga a budinha pra mim Vai joga Vai joga Joga a budinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Kika pika pika E vai sentando Kika pika pika E vai sentando Kika pika pika Kika pika pika Kika pika 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 Mas só quem tem saudade da ex vai cantar se ó Que saudade da minha ex Será que aqui em Floripa tem alguém com saudade da ex? Pra todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Sabe o que eu quero? Eu quero que a minha ex Vai pra puta aqui Sabe por quê? Sabe por quê? Que se foda a minha ex Bom, ela não tem caô E eu canto na moral Eu sou mais a minha Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Oi! Vai, tá, chato, vai Prepara que esse é só o aquecimento O bagulho doido é daqui a pouco Oi! Essa aqui o Magri fez Vai pra todas as novinhas Sentar e me enxerga Caralho! Fica em mim, xeriquinha Oi! Sentar e me enxerga Fica em mim, xeriquinha Sentar e me enxerga Fica em mim, xeriquinha Se tu for educada Como a dar de pato, prato amiguinho Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Mais chac, Mais chac, Mais chac a valora Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mais chac a valora Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o Minha maninha tá do lado, tá na show E no regresso, ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o Bote de mel, a manzão tudo na Mas eu vou te falar uma coisa Eu desandando com as piranha, tô empoladão Hoje é noite de match match Hoje é noite de bagulho doido em Florimba Se você quer um pente, é só vim pra cá É só vim pra cá É jacaré jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu, safada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu, safada Toma, toma, toma 3, 2, 3, 2, 1, toma Agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado Sabe por que ela tá cheia? Tá cheia porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá cheia porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado Aqueci dois irmãos Vamos atrás Ent �ena 3, 2, 1, daar Queindo Mas a rei Paratinho que vai começar Sarro, não敢 Drago, desafado Mfamily cross Lala Quer me dar a bucitinha que cê tá na piroca de marginal Lala Quer me dar a bucitinha que cê tá na piroca de marginal Uh-lah-lah, o que é me dar, a cositinha, quem cê tá na pirocrta imaginal Ah-ra-ra-ra-ra-ra Sou bem pirando Das-has-hasajaja Slo-ra-ra-ra-ra-ra Sss-ra-ra-ra, no vaginal Lá-ra-ra-ra-ra-ra-ra Slo-ra-ra-ra-ra-ra-ra, no vaginal Vai pro FB, é o beat, sério, vai ouvi Ela quer se mover com o envolvido Quer se mover com o criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se mover com os bálvados Vai só tu, pega o tudo Só no menor que tá de guarda na sicuridão Vai só tu, pega o tudo Só no menor que tá de guarda na sicuridão Bora começar o bagulho doido Floribã Num mundo dominado pelos homens Uma DJ mulher está roubando a cena E levando multidões à loucura Mostrando que lugar de mulher É onde ela quiser Ela chegou dominando tudo Focada e determinada A mostrar como é que se faz um rock diferenciado Ela vai dar aula Vocês estão preparados pra fortes emoções? Chega de espera A hora é agora Chama que ela vem Cheguei, bebê! Vem 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 Vem, minha DJ Bora começar o bagulho doido aqui em Floribã Chegamos! A Thaís Souza tá na área A palestra vai começar A Thaís Souza tá na área A palestra vai começar O rock diferenciado Bota pra estourar É o rock diferenciado Bota pra estourar Bota pra estourar Bota pra estourar Bota pra estourar Atenção meu bloco Fogo bebê Lá vai fogo Tá ligado Tá pegando fogo Tá pegando fogo Três, dois Põe mãozinha pra cima e grita E vai, vai E vai, vai A diferenciada Tá aqui Se for magrinha eu me amarro no pique Eu passo mal Pra começar Se for magrinha eu me amarro no pique Eu passo mal Três, dois, um, dale Se brigar, os pits vão pegar Se brigar, atrás vai te pegar Bora pit pega, pega pit pega Bora beat pega, pega, pega Os beatbos já tão mil graus Tem com leridão do sol Toma o batidão e toma o caqueado No gigado, caqueado E mais como é que é, e mais como é que faz E dale, sol, sol, sol Três, dois, três, dois, andale Traz o caqueado da pantera cor de rosa Traz o caqueado da pantera cor de rosa Toma o caqueado e toma o caqueado No gigado, caqueado O DJ que comanda a pantera cor de rosa O DJ que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma o caqueado Toma, toma o caqueado e toma o caqueado Eu quero assim a... Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Só quem tá com saudade de Belém do Pará Vai fazer o sol agora Se tu fosse Mil graus não era aí, era... Se tu fosse Mil graus não era aí, era... E dale, sol Se tu fosse Mil graus não era aí, é... E dale, sol Então os caras doidos jogamão e dale, sol Explode o bagulho Só os caras dodos jogamão e dale, sol E dale, sol Beijo, sol Calo meu mini energía E estamos no aniversário do ministro 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 Caqueado, meu bem Toma, caqueado Toma, dojigado, dojigado, caqueado Lá vai fogo É na onda do piribão que ela vai no pau É na onda do piribão que ela vai no pau É na onda do piribão que ela vai no pau Aquela vai no pau Então fogo no parque Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Então bota, bota, bota que eu vou sarra a dançar Que que ele é bebê? Ele é bandido, 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 bandido Você me perder Sal, me dá-lhe sal Não deu valor em mim Sal, sal Não deu valor Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, me dá-lhe sal, sal Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o Batman, olha o Super Mario Bato, 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 bato É caqueado, meu irmão Bato, 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 bato Bão,unu, drum, 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 drum , a piace, gr Au d TI, na hora do amor eu envolvor a bailarina Na hora do bagulho doido ela incorpora a pipaquina Ai 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 vai começar a pressão Ai 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 vai começar a pressão Tá pro ladão, tá pro ladão, tá pro ladão Tá pro ladão Fogo, fogo, fogo no coqueiro Every time I look into your eyes, I see those you two Tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo Mas eu quero achar Suai na minha, suai na minha, suai na minha, suai na minha Com a pele na minha cara Eu já tô ficando maluco, é entre quatro paredes E o bagulho fica daí Tem mulher na putaria, tem mulher trans e não para Olha só como ela vem Com a pele na minha cara, com a pele na minha cara Eu já tô ficando maluco, é entre quatro paredes e sete cento por minuto Ela que é leitada, ela que é leitada, ela que é leitada, ela que é leitada Mas eu quero achar Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina Eu vou chegar mais tarde É, se correr tudo bem, um áudio se trombe, porra, pra, pra, pra Esse é o DJ Paulinho Cada um rolé no morro, de presente pra ela Um cordão de ouro de espolho pra lá Eu quero saber se vocês sabem essa Se eu pudesse Vai pra pra lá Naquela noite eu ia te falar Ei amor, vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Sem você viram honras Não liga pra quem espera O nosso fracasso O nosso fracasso Na plateia Vamos nos aplaudir Canta, canta Fala em o que falar Eu amo você E aqui E aqui Eu não vou esquecer As leis Peraí que eu tenho mais Não se aplique Canta Muito simples Só fazer depois Um mais um Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Você me perdeu E agora chora E aí Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola O que que tu fez? Treino academia Eu mal e malhei E a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado E aí Que eu ia pedir pra voltar E tá foda Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia... Peraí que tem mais Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste E eu mais de vinte Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer O que que tu fez, bebê? Você me feriu Acabou Seu nome, telefone Da minha agenda Eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E me ama tanto tempo E fica sem ligar Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar Me responder Muita música e pouco paz Aceita Não vou brigar Vou atender Mas o velhão É só descar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você Agora a flor e a pão Vai cantar o senhor Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar E vem mais Júlio mais Eu sempre brindei Meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei Meu coração Pra fugir Mas sempre tem Aquela que faz diferente Redutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Fala pra mim, meu bem Vou esquecer Na rua Canta, canta Ainda não descobri Por que me abandonou Em todo só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir Sentir o seu coração Usando tanta emoção Eu tava pensando Eu tava pensando que ainda sou Com você Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Sai conversa A sua vida Que quer saber Não me interessa Eu te segura Não me lembro de você Agora tu vai falar Agora tu vai falar Agora tu vai falar bem assim pra ela Segue a sua estrada Porque eu já te esquecer Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Eu sei que não Quando acaba não tem jeito não, bebê São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Mais do que já Tu pode chamar ela Tá muito fraco De novo, vai Vai, bebê O que pensa que eu sou E não sou o que pensou Libera Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou E não sou o que pensou Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santo Isabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S Mas se eu quero achar Acabou, acabou Robiô dançou E você vacilou Eu tô falando grego, não sou Sucesso Banda, delícia de um Tá soltando Sentimento Pra meu parceiro Pérez Miranda Turismo Não rola muito tempo Tá no rock diferenciado, hein Sentimento E a gente só não rola muito tempo Não rola muito tempo Mas se eu quero achar Na casa Na cama Tirando a roupa toda Na casa Na cama Tirando a roupa toda A parada é bagulho doido Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Eu vou pra ousadia Eu vou pra cascada Sabe por quê? Hoje eu quero sair A minha namorada Se eu parei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Toma O caquiado vai começar Vai no caquiado 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 É no caquiado 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 É moleque vindo Pra mostrar como é que faz É moleque vindo Pra mostrar como é que faz E mais como é que é E mais como é que faz Vai Não sei como é que é Não sei como é que faz Sal 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 Faz cara de novo Toma o caquiado E toma no gigado No gigado Caquiado Olha o back man Olha o super Mario Olha o back man Olha o super Mario A nova via de ronavá 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 Bem viadinho Ensina essa docinha Bem viadinho Ensina essa docinha E faz o caquiado Da pantera cor de rosa Faz o caquiado Da pantera cor de rosa Faz o caquiado Três, dois, três, dois Jandale Viva moleque doido Viva moleque doido Quer carinho Quer pressão Quer carinho Quer pressão Então pode vir mulher Porque eu tô boladão Eu tô todo carinhoso No passinho da pressão DJ que de ver Pega a moto Rendeu a puta na garupa Viva 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 Chamou o Henrique de Ferraz, o Luanzinho nadou Sua chota tá no chamador, caquiada Na pele que eu faço mal, faço mal, faço mal Na pele que eu faço mal, faço mal, faço Vai bebê É para tudo, é muita puta, é muita puta É para tudo, é muita puta, é muita puta Sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Eu vou ser tudo o que quiser E me recalcou Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Tudo o que quiser E me recalcou Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Eu vou ficar também Pois com isso não quero com nenhum Bagulho doido Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada Porque hoje eu quero sair A minha namorada Aí ela fala assim pra ela Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade continua Calma colega Calma colega não é isso que eu sei E vem mais junto Menino Não olha desse jeito pra mim Menino Não olha desse jeito pra mim Já me apaixonei uma vez Toma no caqueado E toma no xingado No xingado caqueado Música Babulho doido Música Três, dois, 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 dois Música Música O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Até tentei Mas faz hora extra Desse meu amor Eu juro Eu tentei Amar Amar quem não presta Amar quem não presta Vicia Eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Pois corro o perigo De gostar Ai tu jura pra ela Amar Amar é admirar com o coração Essa é a visão Eu já quero te Eu já quero te encontrar É tudo É meu bem Querer Nem o sol Vai beber Mas tem as estrelas Verão como o seu olhar Ah, vou gritar Não vou ouvir Que te desejo Você é o meu papo efeito Mas já parada, senhor Quando faz amor Se olha no espelho Será? Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas conquista só Deixa acelerar, senhor Um, dois, delícia Um, dois, delícia Um, dois, delícia Um, dois, delícia Vai DJ Thaís Solta o beat das marcantes Vai DJ É rock diferenciada Rá lembrando Rá lembrando Rá lembrando Três, dois, um, dale Bora Tiago Deixa o bate então Toma, 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 toma Oh, que diferenciado Tá, ajuda, toma Ei, de semana a farra vai começar Em castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pavés Já vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão Ultra dançou Sou de iluminação Bora que já já tem rock debatível Vem comigo, vem, 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 vem pra balançar O planeta tecno, o ritmo do meu parar A galera se agita e começa a balançar A batida é tecno, o DJ não pode tocar Vai dançando, vai dançando Ai, tu vai dar aquela geme de nascer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô no batidão Toma, 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 toma Tô no batidão Tô no batidão, detaur Tô no batidão Tô no batidão, detaó Onde é que ela vive? Reveia no Aquitneto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalhou com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olefas Viajo um mês pra Paris no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus! Essa novinha tem olefas Mais gel, gel! Onde é que ela vive? Onde é que ela vive? Onde é que ela vive? Aniversário do ministro! Vai, senta! Relaxa com os sonhos, então vai, senta! Bora meu ministro! Vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Eu fiquei com as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar, tá? Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adoel Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adoel Adoel, 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 Adoel Primeiro tu é bola, depois senta no frão Adoel, 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 Adoel Primeiro tu é bola, depois senta no frão Adoel, 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 Adoel Primeiro tu é bola, depois senta no frão Adoel, 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 primeiro tu é bola Três queijão da vila Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Sempre que eu tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tem homardona Vou voltar pra fatela Sempre que eu tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tem homardona Vou voltar pra fatela Agora cachorro safado, agora no prédio sofri Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá sempre cantar boladona, já terminei com ela Lá tá de problema hoje, vô polícia aqui, hoje doido pra casa Lá tá de problema que hoje eu quero um bagulho doido Me deita, vai-te embora, papéis é doido Deixa adeus te usar Tô invisível, tô invisível, tô invisível Que liga o premotor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais O baixo tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí, se vai arrebentar com ela Ela flexiona a teca, flexiona a teca 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 Ela vem pros cima, tô tão regalhada Ela gosta de tua jogada, ela gosta da faca Ela flexiona a teca Puta caixinha na chã Oh, com a melhor do verga, eu vou que vou Tentando abrir a boca, ela começou Deu de cantinho, ela me chamou Pro ver com o sapato Vai passando a mão, agora se vai Viva, 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 viva Até o dia a dia Como a gente faz lá no automotivo, lá em Belém Não grita, tá? Rock diferenciado Mas eu sou casa do, minha mente fica assim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria sim Hoje eu só quero curtir Essa vai especialmente para todas as meninas Chegou o momento das meninas do Tik Tok Cê é puto, cê é puto, cê é puto E aí? Só vou votar porque teu love é absurdo Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo O barão vai te pegar, a Thais vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O barão vai te pegar, o barão vai te pegar